Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Esse é o canal ProXcar Brasil. Pô, se tu não é inscrito no canal ainda? Creve lá, galera. Então, ó, já clica no botãozinho aí embaixo, já te inscreve. Pra se inscrever não paga nada. E dessa forma, tu ajuda esse bando de malucos aí, ó, a continuar fazendo vídeos. E também não esquece aí do like. Bom, pessoal, no vídeo de hoje seguimos aqui na saga da TL. TL quatro portas. Que o Kiki trocou pra uma máquina de solda e mais um macaque? Que brilho. Mas, ó, eu quase chorei a hora que eu comecei a desmontar toda essa TL pra não mudar de cor. Bom, galera, a gente aplicou o praibra na carroceria. Vão pintar? Ainda não, porque ainda tem muita coisa pra acertar, né? Vai ficar boa. Vai ficar boa? Vai ficar zerado? Vamos. Galera, dá uma olhada como tá por dentro essa TL. Olha aquilo ali, parece uma peneira. Uma peneira, uma peneira. Até foi esse rapaz aí que botou pilha pra gente mexer nisso aí. Né, mas com razão, com razão, com razão. Kiki, me acompanha aqui, Kiki. Dá uma olhada aqui. Como é que tá a situação do assoalho. É, por cima, tu olha... É, mais ou menos. Tá cheio de buraco. A frente lá, né? A frente também lá. É, lá a frente tem... Deixa eu mostrar de pertinho aqui, ó. Olha que tem buraco aí. Voltou lá também lá, voltou lá. Cara, o assoalho tá terrível. Tá. Tá, tem um banco também instalado aqui, que tá tudo podre, né? É, e tem ideia de repente trocar o trilho do banco, mas não. Mas por cima tá feio, né? E por baixo? Por baixo. Olha por baixo agora. Olha pra gente ver como é que tá por baixo. Ih! Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pedaços de telata soldado, assoalho. Não tem que levantar, meu caro. Tá, outro detalhe, outro detalhe. O assoalho, ele foi soldado na caixa ali, ó. Na caixa interna. Só que esse assoalho não é soldado. Esse assoalho é parafusado. Cara, eu nem sei se a gente consegue fazer como era o original. Porque o original, ele é parafusado aqui, ó. Kiki, o que que vamos fazer nesse assoalho? Vamos botar novo, né? Botar novo, ó. Então, galera, ó. Conseguimos aqui, ó. Os assoalhos zero pra TL. Eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso amigo Roger, lá de Pelotas. Que teve o trabalho de ir lá na loja comprar e mandou pra gente. Então, ó, Roger, muito obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. E agora temos bastante trabalho pela frente. Trabalho pela frente. Agora que vem, bicho. Cara, até o lado direito, eu acho que vai sair mais fácil. Agora o esquerdo. E é muito grande isso, né? Ele inteirão, assim. Uba! Até de noite tem que estar pronto. É, faz hora de hora. Tu chegou tarde. Que hora já, cara? 10 e meia. Eu cheguei 9 horas aqui. O app chegou mais cedo. Primeiro a chegar aqui, ó. Primeiro a chegar e bater o ponto aí, ó. Não, eu cheguei cedo. Chegou cedo. Na pegada da tarde. Isso que nem é lixo. Tá, mas ó, antes de começar a trabalhar nos assoalhos, cara, a gente tem um mega unboxing pra fazer aqui. Olha a quantidade de coisa que chegou da loja do mecânico. Muita caixa. E chegou também mais uma caixa da Maxi Tintas. Eu gosto de tinta. Bueno, Kiki, começa aí tu que é o abridor oficial de caixas aqui do canal. Abre, começa por essa aqui. Tem linha aqui. Essa aí eu sei o que é, mas tem muita coisa que eu não sei que tem nas caixas. Olha aqui. Sabe o que é isso aí? É o extrator. Extrator de bucha do eixo traseiro do Volkswagen. Isso aí já passou trabalho. Já tive que pegar ferramenta emprestada, ó, a vez, lembra? Já. Vamos pra segunda aí, que que? Ah, tem que ver isso aqui, cara. Cara, essa eu não sei que. Pesado. Esse aqui é. Ah! Eu não lembrava disso aí, cara. Lembra que aquele dia a gente estava mexendo no Eclipse e a Politriz deus Doce? Ó, pegou nova, cara. Ah, não. Politriz zero aí, ó. Que qualidade, né? Ah! Politriz zero na caixa. Zero na caixa. Literalmente. Zero na caixa. Ó. Eu vou estragar a caixa dela aqui, porque nós não... Guarda ela na caixa. O que você guardou? Ó, viu, tem uma bolsinha, cara. Qualidade, ó. Qualidade, ó. Que top. Ah, a caixa já era. Vem a bolsinha, tá louco? Vem a bolsinha, a caixa era. Não, guarda a caixa. Passa a bolsinha, cara. Eu nunca tinha visto a Politriz aí na bolsinha. A minha, que eu tenho lá dentro da maleta. Mas não vira a bolsinha assim. Olha ali, olha que bolsinha bacana, hein. Olha as boiras tudo aí. Aí, ó. Capelzinho. 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 Que top, hein, cara. Capelzinho. 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 Ah, já vi. Olha o que eu adaptador. Olha, cara. Valorizei essa aí, né. Valorizei. Aí, ó. Tive a dinheira. As boiras adaptador, velho. Cara, essa Politriz é top, cara. Aqui. Tivem completinha, hein, cara. Tivem a bolsinha pra carregar, hein. Então agora a terceira caixa aí. Vamos ver o que que veio aí, Kiki. Tô curioso, cada vez mais curioso, cara. Esse é grande, Jai. Esse é bom. Olha aí. Ó, o que que é isso aqui? Isso aqui, ó. Deixa eu ver. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que velho. Até com o case, cara. Olha que massa. Abre aí, abre isso aí. Abre isso aí. Cadê esse filhete? Cadê esse filhete? Cara, essa é meu sonho, cara. É uma maletinha também? Essa é meu sonho, cara. Assim, ó. A gente tem uma chave de impacto aqui, tá? Ela é forte. É boa. Ela é forte. Mas tem certos parafusos que ela não solta. É. Essa solta qualquer coisa. Solta qualquer coisa. Aí. Só puxar. Cara, vem com as baterias, vem com tudo. Olha. Olha. e ela fica melhor. O que eu cortei assim. É só que... Ah! Meu Deus. E aí, pai e filho aí. Pai e filho. Olha o carregador. Xê. Cara, que loucura, cara. Olha o carregador aí. Olha o carregador aí, olha. Tá pesadinho? Olha o carregador aí. Vem quantas baterias? Duas Que legal, cara, vem no case certinho Tchê, essa chave do Impacto é muito Pro, cara Muito lindo Esse é bom guardado no meu quarto, eu acho Botei embaixo da cama Olha aqui Cara Eu não acredito, cara, isso é muito massa Agora Vou estar carregado as baterias agora Aí, o que acontece? Consegue escolher o torque Tem um modo ali também Ela tem um modo que ela solta o parafuso E no final da rosca ela para Para o parafuso não cair no chão Tem luz aqui Eu não tinha ideia que ela vinha no case Com a bateria carregadora Não tinha ideia Tô impressionado Isso Isso é um negócio que faz muito tempo que eu queria ter, cara Parabéns Muito tempo Muito tempo Muito tempo que eu queria ter isso aí, cara Não, aqui em cima Esse tem que ser, esse é com cuidado, Kiki Esse é com cuidado, tá? Mas também vem no case, acho que vem no case também Tem que ser Ele sabe quem é? Esse Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui foi escolhido a dentro Ah, sei vindo Tem o case, vem no case Tudo com as bolsinhas Tudo com o case, cara Tem que ser bem caprichoso, cara Tá virado ou tá certo? Tá virado Tá certo Não tá certo Não tá virado Tá virado É assim Abri ela pra não virar Na verdade tem que abrir os dois lados ao mesmo tempo Aqui, ó Aí ficou o scanner aqui, ó Ah, já estreguei Um scannerzão da Raven Galera, eu escolhi esse modelo aqui, ó Que ele vem sem o tablet, ó O tablet era pra vir aqui Por quê? Porque esse scanner você consegue usar no celular, no notebook Então não precisa vir no tablet, né? Então aí eu pedi Um modelo sem tablet Aqui os cabos aí, ó Aí já vem o cabinho Fiat, ó Não, troço Cara, top 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 Bom, o que que agora é só coisa grande que... É, vamos nesse aí, vamos nesse aí Esse aí que sabe o que que é ou não? Esse é pesado, né? É pesado Sabe o que que é ou não o quê? Não sei Isso aí, guarda frio aí no inverno, vai pra cá, vai pra cá E agora, o que que é aqui? Não sabe o quê? Não sabe o quê? Não sabe o quê? Não sabe o quê? Isso aí, ó Isso aí é um painel de secagem É cheio de luz ali, né? É cheio pra secar roupa, Zinho Pra secar roupa E aqui, ó Eu ia trazer pra cá E eu coloco estendido ali Vamos fazer um varal, ó Cara, isso aí vai nos ajudar demais nessas noites frias aí, ó Olha o que tem nas resistências aqui, cara Olha aí São três resistências, ó Vai aquecer mesmo Gente, mas é fogo na churrasquina pra... É, aham, aham Não precisa mais, ó Agora Agora Isso aí é um suporte pra pintura Pra gente conseguir deixar as peças na posição certinha Então tá aí montado o suporte O tamanho do suporte Cara, esse aqui tu consegue pendurar qualquer peça pra pintar Para-choque, capô, tampa da mala, o que for Tu consegue pendurar aqui, né? E o Kiki já teve ideias, além da pintura, né? Pindura a roupa aqui e bota o panel de secagem no inverno e seca a roupa Olha o que a gente faz Pega dois caninhos de plástico aqui E eu mento ele pra cá Vai dar uma Vai dar uma Parar o secador Kiki já quer fazer um varal Olha aqui Bota dois caninhos aqui de plástico e roupa aqui nele Bá, agora Kiki Meu macaquinho Esse deu dor no peito aquele dia, né? Tem que acompanhar a gente na caminhonete, sabe por quê? Um BO no reboque Esse aqui é a única coisa que se levanta Só que é pra três toneladas ali, ó É forte esse macaco? É forte Não, bota o resto da frente Levanta a caminhonete no meio Não foi Três toneladas Ó Esse macaco que eu Bá Onde mesmo é quando ele entrou Ah, mas tá aqui ele de novo Tá aqui ele de novo É o irmão dele É o irmão dele Mais novo Tá, esse aí tu já leva direto pra tua caminhonete Na caixa mesmo aí A caixa É, leva na caixa já Zero na caixa Tu não vai botar esse aí em negócio, hein, cara Agora apareça aí com o outro Não sei que apareça Agora pode ser eu que junto aí Não, não, não Aí ele entra no rolo E a última caixa aqui que chegou da loja do mecânico É o gerador a gasolina Aí vocês vão perguntar Aí Gino, pra que que tu quer um gerador a gasolina? Galera, tá faltando muita luz aqui em Bagé Muita luz Toda hora falta luz E o meu medo é o seguinte Vá que um dia a gente fica um dia inteiro sem luz Aí vocês não vão ter vídeo Não, não, não Tá no meio da pintura e falta luz Não, e ele dura o que? Acho que era sete horas, né? Sete horas, sete horas Ele sempre tem jeito por causa de uma extensão comprida Ligar lá em Bagé Sempre pronto pro uso Ligou no compressor Tudo tem ar Já pensou no meio da pintura e tem falta luz Ele é duas motos minhas, viu, né? É, é 196 cilindradas Já pensou que tá no meio da pintura de um carro desse tem falta luz Não tem ar Sim E não sabe quando é que vem E aí? Não, e tem que editar um vídeo Tem que editar um vídeo Tá louco O Gui já quer acampar O Gui já quer acampar O Gui já quer acampar já Quer acampar Já quer acampar Isso aí dá pra tudo Galera, é o seguinte Não vamos nem abrir agora o geradorzinho Depois com calma a gente abre ele Não é que? Botar gasolina, ler o manual de instruções Tem que ver como é que funciona Fazer tudo com calma certinho Funcionar ele no cantinho aí Bom, mas tu aí de casa Quer comprar ferramentas? O lugar é onde, Gui? Loja do Mecânico Loja do Mecânico E utiliza nosso cupom PROJECT CAR Então vai ter 5% de desconto Nas compras a prazo Lembrando que é uma compra por CPF Mas vale muito a pena Comprar na loja do Mecânico Bom, então agora que a gente fez O unboxing da loja do Mecânico Vamos trabalhar na tela não Ainda tem mais uma caixa pra abrir Agora vamos abrir a caixa Da Maxi Tintos Já vi a tinta da tela Já vi, já vi Então ó, vamos abrir aqui Vou botar em cima da mesa Pra fazer tudo que vem aí Ó, o que 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 tá fazendo música aí? Galera, dá uma olhada Na quantidade de coisa Que veio da Maxi Tintos Então começando aqui pela parte Que o Mecânico Chef gosta Que são as lixas Então veio bastante lixa aqui ó Para lixamento manual Bastante lixa pra Rokit Se veio lixa tem que ter massa né? Então vieram aqui quatro latas de massa Poliéster Veio também aqui ó Panos de microfibra É... Mais aqui ó Primer vieram quatro latas de primer P51 Cara esse primer é bom Gosto esse primer aqui Mais aqui ó Tinner pra poliéster PU Que vão usar bastante né? É... Mais aqui um limon Cara, xampu aqui é top Muito bom esse xampuzinho Mais um copinho de catálise E aqui Por final A tinta da TL Verde Eu conheci a cor É verde? Não é verde Não Ocre Marajó PU E como é PU Então vieram aqui os endurecedores Pra tinta Vamos ver essa tinta aqui Ah break, vamos ver a cor Vamos ver a cor Será que a galera vai gostar da cor? O que vai? Pareceu bem laranja né? Pareceu Olha aí cara Ela é bem laran... Laranja É bem ocre É ocre É ocre Marajó É ocre Eu pensei que fosse mais marrom assim do que... É bem laranja mesmo O ocre Marajó então na verdade é muito laranja É laranjado É laranjado É laranjado Eu pensei que fosse bem quase marrom assim Vermelho, marronzado assim Bem laranja Mas é laranja E aí galera, gostaram da cor? Essa é a cor original de plaqueta da TL É bonita a cor Diferente a cor né? É mesmo Sim É bonita Cara, me deu mais vontade de pintar agora hein? Agora já Começar a pintar já Essa dinta é gostosa É gostosa trabalhar com ela com essa dinta A PU é bom, a PU dá menos trabalho né? É que por exemplo o poliéster Ah tu pintou e depois tem que vir no brilho e no verniz É essa aí não, pintou tá pronto, tá no brilho e gera É essa aí eu vou te ver É mais prático É mais prático Feito os unboxes Partiu começar agora mexendo os assoalhos Agora eu vou parar 11, 15 horas Tá bom, vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar Tá, ó Primeira coisa aqui Vamos soltar os parafusos tudo Né? Vamos soltar os dois lados já Os dois lados Tem a chave de impacto Ajuda né cara Não tem como botar no elevador, sabe porque? Pelo seguinte Não tem onde pegar Levanta a frente dele aqui Aqui no eixo O macaco Ele levanta pra cima Esse aqui tá lá em cima Olha aqui o que sai Meu Girou dentro Dois 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 Esse aqui tá totalmente podre Bah Chuva ele até Que que vai botar o macaco ali agora? Mas é que a gente não tem como botar no elevador, né? A gente tem que soltar aqui do lado, como é que a gente vai soltar? Não tem como Não tem onde segurar Não tem onde segurar A gente tem que soltar no chão aqui, não tem nem o que fazer Vai fazer o carezinho aí Quer levantar mais? Olha aí, melhorou o monte aí É, vai melhorar Esse aqui não vai sair Girou lá dentro Cara, os parafusos estão tudo girando dentro as porcas Nenhum saiu desse lado Nenhum saiu desse lado Meu Deus E agora? Dá um jeito Tem que cortar os parafusos, sei lá Vamos ver se esse aqui vai sair Esse aqui tá com cara de soldado Pagé é muito raiz, né Eric? A gente tá aqui mexendo no carro Fui olhar na frente da casa aqui Olha o que que tem dentro ali Olha, um cavalo De cara eu falei antes ainda É só bater com a telhadeira eu falei antes Tá louco Não, aqui já tá bem Aqui já Não solta Aqui já tá bem soldado São uns pedaços de sorte também É, aqui não tinha solda na real Pera aí E ali que tem os primeiros dos outros ali Vem ser ali Pera aí Pera aí É que ele tá bem soldado É que ele tá bem soldado É, olha aqui ó E aqui? Aqui tá corrida a solda Ele tá bem soldado Vem! Vamos ver isso aí ó Na real aqui eu não vou mexer Por? Isso aqui eu remendo a caixa Depois eu acerta a solda Tem que pegar uma alavanca Tem que pegar uma chapinha isso aí Tem que pegar uma chapinha Tem que pegar uma chapinha É uma coxa de retalhos Muita gente já fez coxa de retalhos Cara Tá bem hein Tá bem nada Isso aqui não tá soldado cara Tá solto? Cara, é o seguinte ó Vamos agilizar esse processo agora Agora a gente vai pra cavalaria Vamos pegar a nossa corte plasma boxer aí ó É uma ligeira agora né E vamos baixar tudo isso aqui Aí depois eu venho só limpando a volta Ih, olha aí parece uma faca na manteiga né Vai ligeira Que loucura Vai ali ó Não pegou essa ali ó Isso tá campeão? Nem pegou Nem pegou E aí agora foi e aí E aí e quem tem que fazer o que tirar o pedal cara não dá para acreditar na podridão que tá isso aí cara tá louco tá bonita só olha em que é o que é pepina e a gente deu uma paradinha para almoçar mas já estamos de volta aí agora tava animado ali ó a barbaridade E aí tá soltando tudo cara olha aqui tudo parou aí Oi tá aí os pedaços saiu ainda não tá solto aqui já só um pouquinho agora é o cabo de embreagem tá ruim ali E aí agora de sair tudo solto aqui ó não ia sair nunca então que embreagem se tu não pega aqui ó Aqui o arame tava com um arame ali ó a tata não ia sair nunca nunca se tu não tirar esse aramezinho daqui ó pega esse aqui ó mas faz o arame pra puxar ele aí e não sai se tu não tirar esse aramezinho daqui E aí nunca na vida sai isso aqui meteram um arame aí para não sair mesmo se não é porque esse cabo é ruim de botar Sim tu só pode botar ele com o cabo para cá ó se não não morre agora vai E assim mesmo ele não é barbado ele sai para cima agora aí ó E aí agora foi tá fora pelos pedaços E aí e o assoalho tá quase solto tem só esse pedacinho aqui né Esse pedacinho agora é da ponta aqui ó pra tirar eu tô aqui com a batalhadeira tirando um pouquinho esses cantos aqui Não vai fazer um porção ah nada aqui né Agora vamos fazer esse pedacinho aqui, vamos meter o chardinho aí ó E sim só aquele pedacinho ali ó Pra não ficar na frente solto aqui ó Olha E aí Bate com o martelo aqui ó Não 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 bate nada Tá solto de ver Olha aí então Soltou, olha aí gente Agora eu vou tirar aqui Deixou a venda Chequei a loucura, parece um papelão esse é só Dá ali pra eu ir que ele vai soltar Pega o parafuso aqui Porra, até que o dia tá fora o assoalho Aqui tá feio, mas aqui Olha lá, tá até da cor do siena, olha Que loucura, vamos comparar com o novo? Não parece, mas é a mesma peça Olha aqui, aqui deve ser que era a mesma peça Um dia ele parecia Um dia ele já foi novinho Vamos botar do lado em cima, que só pra ver o tamanho Tá feio Olha aqui Uma latinha, uma latinha Esse já era Esse já vamos botar pra reciclagem Tá hein, que que agora vamos dessecar isso aí Vamos ter que dessecar essa caixa Tirar esses podres e tudo daqui Aqui tem que passar a esbrilhadeira agora Bem aqui É que eles soldaram o pedaço de lata Bem na solda, que é bem retinho É, duas esbrilhadeiras juntos Bom, desse lado aqui já tirei tudo que faltava do assoalho Tá, esse lado tá ok Ok mais ou menos né Tem coisa pra fazer aí galera E agora o Eric começou a cortar os parafusos do lado de lá Porque a maioria não quer sair né A maioria não quer sair né Aqui atrás eu já soltei aqui isso aqui ó Do assoalho Agora é só tirar os parafusos aqui São quatro parafusos Cara, o que que a gente foi inventado com isso aí cara Já tá arrependido? Foi tua ideia né Tá passeiro aqui Tá passeiro? Então tá bom O que que tirou a roda aqui pra mexer no carro do Fredemão Mas ele não viu acho cara Tchê, eu nunca vi isso Tá quebrado o tambor Olha isso, quebrou o tambor Não tem como conseguir isso Não tem como Tá tão enferjado, tão enferjado quebrou o tambor Tá tudo enferjado Tudo Vai ser bom não mexer nessa canção no estrelha dela Tá ótimo Vai tudo novo Cara, eu já vou decretar que pera total nisso aqui Acabou o vídeo Tchau, tchau Eric Tchau, tchau Então tá, acabou o vídeo Tchau, tchau É com nós Conseguiu soltar tudo agora aqui? Aqui tem outro aqui Mais um ainda Ah, tem mais um, tem dois por dentro lá É Paridade Dá esse aqui ó Esse aqui vai ser dodói Saiu aí Mas eu tirei né Tá, agora tá solto Agora tá solto Vamos dar uma forçadinha aqui Vê se ele faz isso aí Deixa eu pegar um Ai, que paridade Tá, tem um detalhe Tá, tem um detalhe O macaco tá segurando as folhas agora Não, não, mas aqui Tem que sair daqui, ó Tá não, os detrás eu soltei lá Ele vai encaixar daí Aqui Aí ele vai encaixar daí, ó Já usou o macaquinho novo então Sujou o macaco novo Tá, agora só vão ter que soltar soldas no túnel É, né Quer ver? É Vamos ver o que eu sou agora Dele Tá, agora só vai Tá, agora só vai Tá, agora só vai esse tá um pouco melhor que o outro lado, pelo menos, esse tá um pouquinho melhor que o outro lado olha isso, cara, tá louco, que horror, seus folhos de carro, cara bom, então o Kiki fez uma limpeza no chão, hein, olha aí, tava podridão, mas já tá sujando de novo, o Kiki tá tirando ali os restos da suagem pra poder soldar, né então tá aí, finalmente, tudo limpo, TL, sem assoleos, acho que ficou melhor sem assoleos, né tá louco, pelo que tava antes não precisa usar freio, não precisa usar freio aqui, ó vai dois aqui, ó bota uma taba aqui bota uma deriva, bota uma deriva vou botar assole, tem assole ou não então, ó, vamos começar a encaixar os assoleos agora, meu chefe vamo lá, vamo lá cara, olha que loucura ficou esse assole lugar, hein oi 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 Que diferença, olha aí, Cachauz, olha aí o quê. Um lado só ficou assim, imagina os dois colocadinhos aí. Bom, agora eu vou começar a pontear ele. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vai dar, vai dar. Vai dar certo? Vai, com certeza. Um lado já está ponteado, ainda faltam alguns pontos, mas já está suportando meu peso em cima, então... Tá bom, já está bom. Tá bom, já está bom. Vamos colocar o outro lado agora? Vamos lá. Ah, mas já está forte, olha. Pula aí, homem. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então está aí assoalhos alinhavados no lugar. A gente já ponteou, mas ainda tem bastante soldinha para fazer. Está pior ainda. E tem alguns remendinhos ainda para acertar, né? Qualquer coisa. Mas, cara, mudou. Mudou a tela, por Deus. É outro carro, é outro carro. Que era aquele... Até para que levei lá. Era uma peneira antes, né? Era uma peneira, negócio tudo podre. Cheio, puro, troço. Tudo que era antes. Agora está parelinho com uns trilhos que já tinha aí, ó. Não, ficou bonito? De novo. Dá até vontade de andar de carro assim. Dá, a pior é que dá, cara. Lembrando, ó, que isso aqui é serviço feito em um dia por amadores. Ninguém aqui é profissional. É, único profissional. É, eu não sou. Ah, tu... Ah, tu... É, eu não sou o cara tudo isso. Não, aqui, ó. É, eu sou o meu marido, mano. O que que eu fiz? Eu lhe direitou na terra de baixo calma para não se sujar. O... O profissional não se sujar. Ah, tá. Bom, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar o like. Mas, antes de encerrar o vídeo, ó, quero falar para vocês do nosso consórcio. Consórcio Project Cara. Então, o contato está aí na tela. Bom, vamos agradecer os nossos apoiadores, Mercantil. Pneu História. Pneu História. Então, pneu de qualidade, melhores marcas do mercado. Não é nada do Pneu História. E vamos ter que botar quase pneus nosos da Pneu História aqui. Ah, e vocês têm desconto lá. É só usar o nosso cupom PROJECT CAR. Ah, a loja do Mecânico. Então, temos muito que agradecer a loja do Mecânico. Olha a quantidade de ferramentas que vêm da loja do Mecânico. E vocês têm desconto lá. É só usar o nosso cupom PROJECT CAR. 5% de desconto nas compras a prazo. Lembrando que é uma compra para o CPF. E tem também o sorteio das 11 motos zero quilômetro. Então, uma moto ninja, mais 10 motos CG160. Nas compras, acima R$250, tu ganha o cupom no concorrente. Então, quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Isso. Ah, o Maxi Tintas. O Maxi Tintas aí chegou a tira da TL. Então, obrigado, Maxi Tintas. Se você tem 10% de desconto da Maxi Tintas, é só usar o cupom PROJECT CAR na primeira compra. Então, equipe, valeu aí. Valeu, doutor Eric. Então, até o próximo vídeo. O que tu queria falar, Eric? O que tu queria falar? Não, não. Deixa eu ver o que virou modelo, hein? Deixa eu ver. Vamos botar uma foto do Kiki agora na tela. Bota aí. Kiki é que é o pré-gesto. Tá lindo, né, cara? Aquele de Stallone. É, ele quer imprimir umas fotos com adesivo. Colar no meio dos carros dos outros aí. E o pessoal vai querer a foto do Kiki. Quem é com adesivo com a foto do Kiki? Eu tô aqui assim, é, com o denônio. Ah, 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 ah Obrigado.